Pereira, Maciel, os sertanejos Resolva nossa terra a convocar A semente de Cristo fez plantar A virgem do usário quis confiar A sorte dos irmãos a trabalhar Em a terra o jovem de cantar Ó floresta, vem soar do lar Os teus filhos bem longe daqui Trabalhando se lembram de ti Vão com todos a te ver sorridentes Entre amigos é lembrando o passado Contam coisas que a vida ensinou E ao saber em vitória salou Ferindo os pés colheu na terra ardente O que foi de um que Deus lhe deu clemente A semente de Cristo aqui nasceu Ao rosário da virgem floresceu E o mundo ao saber também cresceu Minha terra, hoje eu vi te cantar Ó floresta, vem soar do lar Os teus filhos bem longe daqui Trabalhando se lembram de ti Vão com todos a te ver sorridentes Entre amigos é lembram de ti Entre amigos é lembram do passado Contam coisas que a vida ensinou E ao saber em vitória salou Que retornam de ti Como estiver bem Onde eu venci Lourou? A erola Aoeira A erola A erola A erola Pra arreira A erola A erola O urlo A erola A erola A erola Floresta, abençoado lá, os teus filhos bem longe daqui, trabalhando se lembram de ti, vão todos a te ver sorridentes, entre amigos é lembra do passado, contam contas que a vida ensinou, e ao saberem que dói essa dor. Legenda por Sônia Ruberti